Mensagem dia 21 do 5 de 2007, projeto mafioso. A quantidade que vem em direção a mim de receber o que é de Deus, quase bem poucos é que irão ter esta graça, porque a maioria só sabe pedir, mas não sabe agradecer. Porque tudo que está em cima da terra é de Deus. Criado foi por ele tudo. O homem nada fez, nada, para não dizer que nada fez, fez sim, estragando os traços que por Deus foram deixados. Jamais deveriam ter mexido com a própria natureza. Esse foi um passo erradíssimo. Agora todos vêm pagando caro. O controle de todas essas coisas só será feito com a vinda gloriosa de Jesus. Então não importa mais a quantidade, e sim a qualidade dessas pessoas. E os que eram para ser fiéis, vêm deixando de ser, por causa da ganância. O sacrifício dos mais pobres, isso não entra no projeto dessa gente. O projeto que a grande máfia vem fazendo, é que em pouco tempo, pobre tem que acabar. Esse projeto está no seu livro negro, e é totalmente diabólico. Com a ajuda do adversário de Deus, este plano tem que funcionar antes da vinda de Jesus Cristo, para ele não encontrar mais nenhum vivo. Só que isso jamais acontecerá, não sabendo eles que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. A mentira tem perna curta. O mentiroso está pensando que com os seus planos está dando tudo certo. Esses que vêm desafiando o Criador de todas as coisas, não conseguem enxergar nada. Seus projetos estão nas mãos dos mafiosos, e que vêm recebendo fortunas enormes. Por isso que o preço que eles vêm pedindo, é que as igrejas tenham que estar sem a presença do Santíssimo, para que quando chegar a hora da vingança, só ficarão vivos os seus adeptos. E isto inclui padres, bispos e cardeais, que negam a presença de Jesus sacramentado. E esta é a razão pela qual eles pensam que tudo está dando certo para o lado deles. Mas estão se esquecendo que este é o momento da vinda gloriosa do Salvador da humanidade. Porque onde já não existe mais ordem na igreja deixada por Jesus Cristo, que Pedro assumiu, ela já não é mais a mesma. Irmãos queridos, não pensem o contrário que Jesus ainda não vem se manifestando. Estas mensagens são provas. Olhem bem que este mensageiro mostra pelo que é. E não pelo que os contra vem dizendo. Que ninguém deve acreditar nessas mentiras. Pela boca deles é o diabo quem fala. João, o precursor. Projeto mafioso. Este projeto está no seu livro negro e é totalmente diabólico. O projeto que a grande máfia vem fazendo é que em pouco tempo o pobre tem que acabar. Essa mensagem de 2007, mas desde o começo Jesus já falava para o profeta sobre a máfia, sobre os planos deles. E a Nossa Senhora vem falando desde 1917. Rezem, 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 parem de ofender a Deus que já está muito ofendido. Se vocês não rezarem, se vocês não se arrependerem, não mudarem de vida, vai vir uma guerra pior. E veio uma guerra pior do que a primeira. Veio a segunda guerra mundial. E as pessoas não se converteram, não mudaram, não obedeceram a mãe de Deus. Não acreditaram nas mensagens. E agora começou a terceira guerra. Faz um tempo atrás eu vi o nosso presidente falar que quando a guerra começou no ano 2020, o governo lutou para que as pessoas não passassem fome aqui no Brasil. Ele falou quando a guerra começou lá em 2020. Isso quer dizer que ele sabe o que está acontecendo. Muita gente sabe o que está acontecendo. Está ligado, está atento. E essa semana, mais uma vez, ele falou sobre esse assunto. Aqui não é propaganda política. É a realidade. É o que está acontecendo. E muita gente não vê. Diz que não vê. Muita gente não enxerga. As mensagens vêm falando desde 1994, pelo profeta. Mas como o pai sempre diz. Eu sou um simples homem. Eu sou uma pessoa pequena. Não tenho estudo. Por isso as pessoas não acreditam. Quem sabe se você ouvir uma pessoa que estudou, você vai acreditar que as coisas estão acontecendo? Em um minuto o presidente falou o que a gente está falando há tanto tempo. Eu vou colocar para vocês verem que a gente não está falando coisas da nossa cabeça. E o profeta não escreveu nada de mentira. É um minuto o que ele falou. Pode colocar, Cid. E agora vemos a China com problema de Covid. Quem tomou a Coronavac aí? Levanta o braço. Por que a China está com medo de Covid? Não é de lá a vacina? Qual o problema? Ou era a vacina só para exportar? Só para vender a 10 dólares a dose aqui fora? Não era para ter ninguém com Covid na China? A Coronavac é de lá. O que está acontecendo com a China? E as consequências para nós aqui? Insumos já começam a faltar pelo mundo. Será que é a parte 2 do ataque à economia para derrubar nações? Mais um motivo para nós nos emperrarmos mais ainda? Jesus fala aqui nessa mensagem. Jesus não, São João, o precursor. A mentira tem perna curta. O mentiroso está pensando que com seus planos está dando tudo certo. Esses vêm desafiando o Criador de todas as coisas. Não conseguem enxergar nada. Seus projetos estão nas mãos dos mafiosos que vêm recebendo fortunas enormes. Por isso que o preço que eles vêm pedindo é que as igrejas tenham que estar sem a presença do Santíssimo. Para que quando chegar a hora da vingança, só ficarão vivos os seus adeptos. Olha a mentira. Eles pensam que são deuses? O presidente falou, eu já tinha escutado. Ele falou quando começou a guerra em 2020. O que aconteceu em 2020? Espalharam o vírus. E o que aconteceu em 2020? Que nunca aconteceu em toda a história da igreja. Todas as igrejas foram fechadas. Todas as igrejas católicas foram fechadas. Nem Hitler conseguiu isso. E nesse 2020 eles conseguiram. Só ficarão vivos os seus adeptos. E isso inclui padres, bispos, cardeais que negam a presença de Jesus sacramentado. É tudo uma máfia. É tudo uma máfia. Estão todos envolvidos. É um amigo do outro. Um defendendo o outro. E tirando Jesus da igreja. E eles pensam que vão vencer. Esta é a razão pela qual eles pensam que tudo está dando certo para eles. Mas estão se esquecendo que este é o momento da vinda gloriosa do Salvador da humanidade. Quando eles pensarem que venceram, Deus vai dar um basta. Todas as luzes vão se apagar. Não foi só o profeta Pedro II que escreveu sobre isso. O padre Pio fala sobre os três dias de treva. Muitos santos falam do castigo que vai vir. E a igreja, as igrejas que não respeitam a Jesus serão demolidas, serão destruídas. Tem uma profecia de uma santa também que diz, Roma vai ser destruída. A Rússia vai marchar por toda a Europa e vai colocar a sua bandeira em Roma. A Rússia, comunista. Olha como as coisas estão acontecendo. Jesus, São João fala, irmãos queridos, não pensem o contrário, que Jesus ainda não vem se manifestando. Muita gente pensa, ah, Jesus não aparece, eu não vejo nada. Não pensem desse jeito. Essas mensagens são provas. Quem diria em 2007 o que estamos vivendo hoje? O presidente do Brasil falando abertamente. É o segundo passo para destruir as nações? Qual será o terceiro passo? Vão vendo. Vão lendo as mensagens. Vão comparando. Está tudo às claras. Está tudo acontecendo. E o que Jesus pede? O que Nossa Senhora pede? Rezem, rezem. Nessa mensagem que fala sobre a Europa, fala sobre a Rússia, Nossa Senhora pede, rezem o Rosário. Eu vou defender aqueles que rezam o Santo Rosário. E muitas pessoas acham pouco o Santo Terço. Acham pouco o Santo Rosário. Não vêm na igreja porque não tem missa. Não assistem porque não é missa. E a Nossa Senhora sempre pediu, rezem o Rosário. Rezem o Rosário. Prefere acreditar em qualquer homem da Terra do que na Mãe de Deus? Olhem bem que esse mensageiro mostra pelo que é e não pelo que os contras vêm dizendo. Que ninguém deve acreditar nessas mentiras. Pela boca deles é o diabo quem fala. Pela boca deles é o diabo que fala. O que o profeta sempre pediu e pede até hoje. A gente coloca na igreja. Respeito. Voltem para Deus. Convertam-se. E o que eles falam? Não precisa se converter. A roupa não faz mal. As mensagens são mentira. Não precisa rezar. Para que rezar tanto? Pela boca deles é o diabo quem fala. Lá não tem missa. São um bando de loucos, um bando de fanáticos. Pela boca deles é o diabo quem fala. Está tudo às claras. Não são todos os presidentes que estão falando o que o nosso presidente está falando. Abertamente a guerra começou em 2020. A vacinação obrigatória não adiantou de nada. Na China estão agravando o Covid de novo. Por quê? Se a vacina veio de lá? A mentira tem perna curta. Era só para vender. Era só para ganhar mais dinheiro. Era só para ficar mais rico. E derrubar os países. Para quê? Para vir a nova ordem mundial. E antes de vir o anticristo, a nova ordem mundial. É que as igrejas tenham que estar sem a presença do Santíssimo Sacramento. Como eles iriam tirar o Santíssimo Sacramento da igreja? Se infiltrando dentro dela. Se transformando em padre. Em bispo. Tomando a cadeira do Papa. Lá de cima, eles mandam. Infiltrados dentro da igreja. Primeiro mudaram o Pai Nosso, como dizia o profeta. Depois tiraram os genofexórios das igrejas. Não precisa se ajoelhar. Depois pega na mão. E por fim, tiraram Jesus da igreja. E ninguém sente falta. Só os loucos. Só nós. Por causa das mensagens. É incrível. As pessoas mesmo que são parentes nossos. Se dizem tão católicos. Não sentem falta do Santíssimo na igreja. Vão de pé, vão de bermuda. Pegam na mão. Vão amasiado. Vão vivendo junto. E vão lá, comungam. Vai dançando, vai pulando, falando em língua que ninguém conhece. Estão todos cegos. Nem vendo, não acreditam. Por isso que Jesus falava. Não se misturem. Porque a cegueira vai tomar conta de todos. Estejam preparados. Estejam atentos. Projeto mafioso. Mas não esqueçam. A mentira tem perna curta. Deus sempre fala. O diabo pode fazer o que quiser para enganar. Mas Deus sempre fala. Pela boca do profeta. Pela boca do presidente, se for preciso. Ele fala porque ele pode. Porque ele é Deus e quer. Quer que seus filhos estejam atentos. Quem não acredita no profeta, quem sabe vai acreditar no presidente. É um projeto mafioso. Eles querem derrubar os países para vir a nova ordem mundial. Acordem. Muitas pessoas não conhecem as mensagens. Não serão tão cobradas. Mas nós que conhecemos devemos estar muito atentos. E ser o mais obedientes possível. Com as vestes. Com as orações. Com o tratamento um com o outro. Perdoando um com o outro. Por quê? Porque todo mundo é pecador. Não podemos dizer. Eu não perdoo. Se eu também peco. E pedir respeito na casa de Deus. Sempre. Lutar pelo respeito na casa de Deus. Mesmo que o mundo todo se vire contra. Deus é maior. E Deus é quem manda. Ele vai falar. Vai chegar a hora que eu vou derrubar todos de seus tronos. Todos aqueles que foram contra os meus planos. E que todos tenham comida. Que tenham casa. Que sejam livres. Todos os mafiosos vão cair. Pode ser o homem mais rico do mundo. Para Deus não é nada. Vocês não são nada. Arrependam-se enquanto é tempo. Deus está voltando. Está aí para quem quiser ver. Todo mundo está vendo. As coisas estão acontecendo e muito rápido. Convertam-se. Convertam-se enquanto é tempo.